Eu tenho uma curiosidade de ouvir você falando agora que o seu pai te ligou, preocupado. Como é que foi você explicar pra sua família que você tava entrando na indústria pornô? Então, eu primeiro vou dar uma resumida, assim, né? Obrigada. Quando eu recebi... Na verdade, eu precisava do dinheiro, né? E eu tava num programa, no Domingo Legal, quando era o Gugu, e tinha o time feminino e o masculino. No masculino, tava o Frota lançando o filme dele. Pra vocês verem como é que era antigamente, às quatro da tarde, com a capa do filme dele, pornô. Na TV? Na TV. E eu estava com a minha sexy. Então, ele pegou a minha sexy e resolveu levar pra produtora. E na segunda-feira, eu recebi uma ligação deles. A gente ia dar pra Brasileirinhas, o Frota trouxe sua revista, a gente tem interesse em você aqui. É assustador. Tô contando isso agora, porque já passou tudo. Mas, quando eu recebi a ligação, eu fiquei... Caraca! O que que eu faço? Eles me ofereceram um valor. Eu falei, eu vou oferecer tanto. E se pegar, pegou. Mas eu tava torcendo pra não. Porque chega uma hora que você fala, cara, tomara que não aceite. Eu queria, mas eu queria. Você jogou alto pra eu não quero recusar. Pra não dar. Eu vou aceitar, mas vou jogar alto. Mas aceitou. E aí, eu tinha que dar a resposta. Eu fui lá. E também tinha essa ideia. Eu falo das pessoas terem uma ideia diferente das coisas, mas eu também tinha. Eu achei que fosse chegar lá, ia estar um gelo seco, cigarro pra caramba, todo mundo pelado, transando. O cara com a camisa aberta, cheio de cordão de ouro, uma garrafa de vodka. Os caras me... Enfia lá! Isso! Cara, tipo aqui vocês. E o... A gente não faz isso, não. Eu vi um pessoal ali. São as novas produções do... Por isso que eu quero morar aqui. Pronto, ficou esse tema agora. E vi que ia morar na Vênus. Por quê? Porque lá só roda a putaria. Porque os people estão produzindo várias esferas. A gente tá ajudando, hein? Nas temáticas. Cris Paiva estava de cabelo molhado porque tinha acabado de sair do... Isso. Falou que ia comer e voltou com fome. E aí, eu cheguei lá, tipo, ele é um lorde, me explicou tudo. E aí, a gente ficou nessa conversa, acertando detalhes de contrato, do que eu queria, do que eu não queria. Bateu o martelo e eu resolvi fazer. Eu assinei o contrato e fui pra Minas. Então, eu contei pra minha família. Essa família é de Minas? É. Ai, que massa. E aí, eu contei pra eles e depois eu tinha assinado. Né? Daquele jeito. E você tinha quantos anos? Eu tinha 28. Então, eu falei, ó, eu assinei, mas deu tudo certo pro Frota, pra Rita. Eles não têm problema com nada. Eles não falaram nada porque na minha família, eu nasci... Até isso, eu fui muito abençoada, sério. Porque eu nasci na família certa. Porque meu pai é o que ele respondeu em alguns momentos que foi perguntado. Ela é adulta, na maior de idade. A preocupação deles era o que eu ia sofrer depois. Talvez, na cabeça do meu pai, eu esteja sofrendo agora. Qualquer tipo de... Arrependimento. De retaliação, arrependimento, do jeito que colocaram. Então, ele ficou preocupada com isso. E minha mãe também me mandou uma mensagem. E não foi coincidência. Alguma amiga dela mandou pra ela alguma coisa. Minha mãe é menos atenta a esse tipo de coisa. Meu pai só viu porque ele passou numa banca de jornal. E leu. E minha mãe perguntou, tá tudo bem com você? E eu... A gente conhece a mãe também. Sabe que não seria aquilo. Minha mãe me manda desenhinho, figurinha. Eu falei, mãe, tá tudo bem. E tá. Mas, talvez, o que poderia ter acontecido lá atrás, tá acontecendo agora. Mas, não é culpa minha. Porque eu sempre fui muito bem resolvida quanto a isso. E sincera. E sincera. E a minha resposta causou tudo isso, né? Então, ele ficou preocupado com isso. O que que é isso? Aí, ele até brincou. Ah, você vai lá na Sônia Abrão. Amanhã, ela tá te chamando. Vai fazer a pauta do programa todo em cima de Vivi Fernandes. Não, pra eu falar, gente. Não arrependi. Tá tudo bem. Tá tudo ok. Fiz mesmo. Você podia fazer um vídeo. Relacionamentos, tudo ok. Você podia fazer um vídeo pro teu YouTube? Você ia monetizar pra caramba. Só que essa resposta aí... Deixava a galera se matar. Eu tô pensando seriamente em fazer isso. Eu já acordei. Depois que eu vi 200 mensagens no meu telefone. Eu resolvi falar sobre isso. Essa é a minha resposta. E eu... E às vezes tem umas situações assim que dá um... Né? Eu falei, cara... Vou usar. Você ser coach de você mesma e falar para as mulheres. Para as mulheres verem quanto que tem de homem... Sim. O ó. E as mulheres ficam aí com medo. Porque homem isso... Cara... O cara gosta de uma mulher que faz... Não eu, né? Mas o que foi vendido, que tá mostrando por aí, é que eu sou uma mulher coitadinha. Tô depressiva. Todo mundo só me vê. E eu... Eu só quero ser entendida por dentro. E é mentira. Eu não quero. Mentira, eu não quero. Eu sou ruim também. Não quero que ninguém me entende, não. Então para. Para de querer salvar as mulheres. Para de querer achar o motivo das coisas delas, cara. Isso é muita preguiça. E aí, isso clareou minha mente. Sabe? De ver como o homem encara a mulher. Porque, na verdade, o cara não aguenta uma mulher muito bem resolvida. Isso também assusta. Sim. Principalmente sendo eu, em tudo que eu andei, nesse nicho de mercado, dentro desse universo que eu vivi, ser uma pessoa normal. Não tenho problema com nada. O cara não aguenta isso. E o cara quer também, às vezes... Que também não faz parte da minha vida. Nunca fez. Mesmo antes da TV. Então fica uma confusão, assim. Mas são poucos. Eu tive muita sorte. Todos os relacionamentos que eu tive. Esse problema que eu falei é bem pontuado. Aconteceu umas duas ou três vezes em que a pessoa... Confundiu. Uma hora falou, você não quer fazer isso comigo, mas no filme você fez! Obrigado.